Olá, eu sou José Friesa, do 8a B e ano na escola Soeiro Pereira Gomes. Este é o livro Pax, que li há algumas semanas. Este é um livro de Sarah Pennypacker. Eu decidi ler porque um dia, quando houve Feira do Livro, cá na escola, eu encontrei, mas estava demasiado caro. Passado algum tempo, eu vim à biblioteca, encontrei e requisitei. Pax era uma raposa bebê, cuja mãe e os irmãos foram mortos por um caçador. Peter, um rapazinho novo, durante o inverno, encontrou-o e acolheu-o. Pax e Peter eram os melhores amigos. Ficaram durante muitos anos juntos. Só que chegou uma guerra e para o Peter e viver com o avô, teve de abandonar o Pax. O Peter não conseguia dormir e então teve de ir ao reencontro do Pax. O Pax arranjou alguns amigos e foi à procura do Peter. Se procuram um livro com ligação entre animais e humanos, se procuram um livro que retrata os dias de hoje por causa da guerra, um livro com uma forte amizade, é o Pax. Venham à Biblioteca Escolar e requisitem. Vem com um livro. Vem com um livro. Venha! Vem com um livro. Vem com um livro. Obrigado.